Música Música Que essa piara Tu já tá aí Música Que essa piara Que essa piara tu já tá aí Que essa piara Música Eu moro Meu coração Eu moro Música 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 Eu sou teu amor Eu sou teu amor Eu me lembro Você me deixou Eu me lembro Eu não encontrei Eu não me lembro Eu não dormi Eu não dormi Eu não dormi Eu não me lembro Sou teu coração Meu Deus Eu não dormi Eu não dormi Eu ale police Eu nunca mais... Eu não dormi Eu cresceu Eu não dormi Eu역 peux Eu nãoALKO Eu não me lembro Eu nunca me lembro Amém. 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 Por que você é tão triste? Para dizer isso, você é meu número 1. Você é meu tudo. Por que eu não? Por que não? Eu amo você. Por que você é meu número 1? Por que você é meu número 1? Por que você é meu número 1? Por que você é meu número 2? Como você é meu número 1? Jovem do meu coração Amém. 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 Amém.